Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra falar dos ingredientes que estão na mesa dos brasileiros. Com o descaso do atual governo e o avanço da fome no país, muitas famílias estão sem acesso à comida. Comida de qualidade, comida saudável. Mas pra mudar essa realidade, a receita é fácil. A gente pode substituir todo esse desgoverno por um presidente que se preocupa com o povo, com o pequeno agricultor. E que já tirou o Brasil do mapa da fome. A receita pra mudar o Brasil é Lula presidente. O Brasil da esperança.